Teu, todo teu Minha, toda minha Juntos, essa noite Quero te dar todo o meu amor Toda minha vida Sim Eu te procurei Hoje sou feliz Com você que é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Do meu sangue clave por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Eu te amo, meu sangue clave por você Você me enlouquece Você é o que quero Eu sou prisioneiro Prisioneiro desse seu amor Oh, eu te amo, meu sangue clave por você Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo Do meu sangue clave por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo E o meu sangue clave por você E o meu sangue clave por você Pega até aqui, é E aí, gente? Oi, galera! Tudo bem com vocês? A gente queria agradecer todo mundo pela presença Agradecer nossos pais, os padrinhos Todo mundo que ajudou a gente nessa longa caminhada aí Espero que vocês curtem bastante a festa Aproveitem bastante, bebam muito, dancem muito E é isso aí, vamos curtir Ele falou quase tudo Então é isso aí, galera Vamos curtir bastante Aproveitar esse dia que é único Vamos lá Vamos beber Um grande beijo pra vocês Beijo, gente Tchau 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 Tchau